Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô falando um pouquinho baixo porque essa vila aqui ela é bem silenciosa e eu não posso falar muito alto pra não acordar o pessoal, né? Porque apesar de ser quase 11 horas agora, mas aqui é muito silêncio, então tem que estar um pouco atenta aí na hora de falar, não fazer tanta bagunça na cidade, né? Bom, eu tô aqui em Belmonte ainda pra quem tá acompanhando aí os vídeos. É uma cidade fantástica, tô adorando aqui e cada dia descobrindo uma coisa. Só que quem viu meu último vídeo viu que eu machuquei meu pé, eu estendi vários ligamentos, tive uma luxação bem grande aí com um tombo que eu levei, então eu fiquei praticamente um mês ali de molho. Então faz mais de um mês já que eu tô aqui em Belmonte, né? E vai ficar um pouquinho de som de vento, gente, deixa eu ver se eu acho um lugarzinho melhor aqui pra falar. Então, gente, ai como é bonita essa cidade, gente, que gostosa, viu? É, deixa eu colocar aqui, peraí. Bom, então, gente, eu faz mais de um mês que eu tô aqui já, né? Fiquei esse um mês aí todinho sem poder me mexer. Quem me socorreu aí foi o meu médico lá de Dr. Petros, lá de Curitiba. Um grande abraço, Dr. muito obrigado aí por você ter me auxiliado. Quando eu machuquei o pele, que eu caí, eu passei um WhatsApp pro meu ortopedista lá no Brasil e ele me orientou como que eu deveria fazer e eu fiz e realmente, graças a Deus, já sarei. Tomei aí o anti-inflamatório pra melhorar na dor, tudo, mas já tô bem, graças a Deus. E agora eu tô caminhando aos poucos de novo porque a minha resistência acabou caindo de novo porque eu não tenho mais andado, né? Praticamente tem mais de um mês aí deitada na cama com o pé pra cima. Então, eu tô bem, bem sedentária, né? Mais já sedentária do que eu sou, eu fiquei mais ainda. E agora que eu vou começar a dar uma caminhada de novo devagar pra que eu possa ir já aumentando a minha resistência cardiovascular de novo e também já acostumar o pé a andar de novo porque realmente ficou bem feio aí, como vocês puderam ver no último vlog. E agora, apesar de ser mais tarde, eu vou até o castelo porque eu não fui lá ainda, não tive oportunidade de ter ido lá ainda. Então, eu vou filmar o castelo pra vocês e conhecer também. Então, bora lá conhecer mais um pedacinho dessa cidade fantástica, dessa vila fantástica que é Belmonte. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Tem aí umas subidinhas, né? Mas, Portugal praticamente todo tem esses morrinhos pra gente subir, né? Então, vamos subir lá. Não tô podendo forçar ainda muito meu pé, né, gente? Porque ficou bem feio a coisa, viu? Mas até o castelo aqui dá, mesmo porque se eu não começar a andar a gente vai ficando cada vez mais sedentária, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal